Eu quero cumprimentar o povo de Deus com a paz do Senhor, amém! Deixa eu ver quem tá feliz aí, levanta a mão e diga aleluia! Eu queria convidar o meu irmão, o meu amigo, o Emerson, que vai dar a mão aqui, me dê a honra aqui, ele. Aleluia! Mas o Senhor é o nome de Deus! E circunstâncias dizem que não há Falam que você está tão perto de parar Coração valente, é assim que quero hoje te chamar Tem duas mãos de terra, se ferir Quem quiser ser próximo, pra ver, é um pouco mais pra frente aqui E pra não morrer, às vezes pensas em fugir Cego pelo menos Apenas que o gigante é bem menor que a mão de Deus Não quero contar Coração valente, é assim que quero hoje te chamar Pra fazer você, pra fazer você Coração valente, é assim que quero hoje E pra não morrer, às vezes pensas em fugir Cego pelo menos Coração valente, é assim que quero hoje te chamar Coração valente, é assim que quero hoje te chamar Coração valente, pra fazer você Coração valente, é assim que quero hoje te chamar Coração valente, é assim que quero hoje te chamar Pode parar Pode parar Pode parar Meu coração Tome a luz Meu coração Tome a luz Tome a força e esquema Se o fogo Tudo bem Que parou você, faz seu amejo, toda é fé Coração, fazei que você não pode me abertar O peito de ódio eu fui, parou de desistir Vai fazer você, ressuscitar tudo no meu bem Que parou em você, faz seu amejo, toda é fé Coração, fazei que você não pode me abertar Pode parar Pode dar uma glória a Deus aí Deus abençoe, obrigado Pedro Paulo